Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje né, e vocês vão acompanhar o Gil daqui abrindo uma rua e limpando ele né, então na verdade a gente vai fazer essa aqueça da rua, fazer essa limpeza aí, né galera, e vocês acompanham aí hoje, essa rua aqui vai ser asfaltada né, futuramente vai ser feito um parque da família aí, então vamos já, deixa eu ver lá bem, e asfaltada também que é a última rua, ok galera, vamos lá então. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.